Muito boa tarde. A Motorbus este ano está aqui presente na Expo Mecânica para receber todos os clientes, fornecedores, parceiros, amigos, gente que trabalha connosco. Este ano apostamos na duplicação do espaço, trouxemos um caminhão de um cliente nosso que está a representar a Fórmula 1 nos pesados, nos caminhões na Fórmula 1 da Europa e, portanto, vimos desta forma apelar a todos os clientes que nos venham visitar e estamos presentes aqui na Expo Mecânica durante este fim de semana. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado.